E Vânia Barbosa Olá, hoje é quinta-feira, 6 de setembro de 2018 E hoje é o dia da oficialização da letra do hino nacional E o dia do alfaiate Estes são os destaques desta quinta-feira Manchete Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sanciona a lei que cria ferramenta de combate à violência contra a mulher Detran Rio volta atrás e afirma que a exigência de vistoria em carros com GNV continua a valer Ministério da Saúde confirma mais de 1.500 casos de sarampo no país Supremo Tribunal Federal pode decidir sobre legalidade de ensino domiciliar nesta quinta-feira Estados Unidos vão analisar se redes sociais prejudicam livre trocas de ideias Coreias do Sul e do Norte anunciam nova cúpula de líderes neste mês O Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma auditoria para apurar as falhas, irregularidades e responsabilidades de agentes públicos Que possam ter contribuído para o incêndio no Museu Nacional Segundo o Tribunal, a tragédia ocasionou uma série de justificativas irrazoáveis Por porta de agentes envolvidos direta e indiretamente na gestão do museu O Tribunal entende que tem competência para fazer esse tipo de análise Porque o Museu Nacional é patrimônio da União Nesta sexta-feira acontece o tradicional desfile cívico-militar da Independência do Brasil No centro do Rio Por conta do evento vão ser implantadas diversas alterações viárias a partir das 4 horas da tarde A Sete Rio recomenda a utilização do transporte público Já que não vai ter estacionamento na região Entre as alterações, a Sete Rio informou também que vai fechar as avenidas Presidente Vargas E Avenida Marquês de Sapucaí Para conferir o esquema de trânsito completo, acesse prefeitura.rio O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou o projeto de lei de autoria da vereadora Marielle Franco Que cria o dossiê Mulher Carioca A nova norma prevê a elaboração de estatísticas periódicas sobre a situação das mulheres Que procuraram os diversos serviços de atendimento do município De acordo com a lei, devem ser tabulados e analisados todos os dados em que conste qualquer forma de violência Que vitime a mulher O texto prevê ainda que as informações obtidas dos levantamentos Feitos pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos Sejam centralizadas e acessadas livremente pela população Sancionada na segunda-feira, a lei que dispensou os veículos com GNV da vistoria anual do Detran Está suspensa Atualmente, os veículos que têm sistema de gás natural veicular no Rio Passam por duas vistorias anualmente Uma pelo Inmetro e outra pelo Detran Com a lei sancionada, os automóveis fariam apenas a inspeção técnica do Inmetro Como já funciona em outros estados E o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão Barrou o artigo que implantava o pagamento de única vistoria O Detran informou que a lei não apresenta um modelo de regulamentação O que deixa as questões técnicas vagas Olá Jade Marinho Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Então Cláudio, a Arena de Crona Penha Circular tem programação para adultos e crianças Neste fim de semana, incluindo o feriado de 7 de setembro Nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite Quem tem mais de 15 anos vai poder aprender a arte do circo Na sexta-feira, vai acontecer exibições de filmes selecionados A partir das 2 da tarde No sábado, de 10 da manhã ao meio-dia Vão ser realizadas brincadeiras e jogos educativos Para crianças e jovens com o projeto Recicloteca Tudo isso de graça A Arena de Crona funciona no Parque Municipal Aribarroso Que fica na Avenida Brás de Pina Quem não é estudante ou está longe dos 60 anos Também pode ter 50% de desconto Em todas as atrações culturais pagas Da Rede SESC do Estado do Rio de Janeiro Toda pessoa que doar 1 kg de alimento não perecível Na compra de ingressos para qualquer atividade cultural da instituição Vai ganhar desconto de 50% sobre o valor total A iniciativa é válida em todos os espetáculos e shows pagos da unidade SESC A aluna cultural municipal Ebert Viana, na Nova Maré Promove nesta quinta-feira, às 5h30 da tarde Mais uma edição do projeto Cine Rabiola Desta vez, vai ser exibido o filme Paranorman Com entrada gratuita, a atividade é aberta às 16 comunidades Que compõem o Complexo da Maré Para outras informações sobre o projeto, ligue 310568815 A aluna cultural da Maré fica na rua Evanildo Alves A Cidade das Artes está com o musical A Noviça Rebelde em cartaz O espetáculo conta a história de Maria Uma noviça que deixa um convento em Salzburgo Para se tornar a governanta na casa da família Von Trapp E cuidar da educação dos sete filhos do viúvo capitão A classificação é livre A peça acontece às quintas e sextas, às 9h da noite Aos sábados, às 4h da tarde e 9h da noite Também aos domingos, às 3h da tarde A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300 Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio E essas foram as novidades da Cultura e Lazer de hoje Eu volto amanhã com muito mais Até amanhã, Jade Marinho Até amanhã, Jade Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado Umidade relativa no ar, 61% Para amanhã a previsão também é de céu claro A parcialmente nublado Agora, na Ilha do Governador, 21 graus O programa de interiorização dos venezuelanos Transferiu nesta quarta-feira Mais 204 imigrantes de Boa Vista Para Brasília, São Paulo e Esteio No Rio Grande do Sul Os refugiados saíram da capital roraimense Em voo da Força Aérea Brasileira Na manhã de ontem Havia a previsão de que mais 13 venezuelanos Embarcariam na terça-feira Mas eles preferiram aguardar Para serem transferidos com parentes Em outra oportunidade O deslocamento está sendo coordenado Pelo governo federal Em parceria com agências da Organização das Nações Unidas E apoio de entidades da sociedade civil E autoridades locais O presidente Michel Temer Pediu ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Uma proposta para garantir recursos integrais Do programa Bolsa Família No orçamento da União para o próximo ano De acordo com o projeto de lei orçamentária Anual para 2019 Enviado ao Congresso Na semana passada O pagamento do benefício A partir do segundo semestre Do próximo ano Dependeria da aprovação De crédito extraordinário De cerca de 258 bilhões de reais A informação foi prestada pelo ministro da pasta Esteves Colnago O projeto de lei orçamentária de 2019 Prevê que cerca de 258 bilhões de reais Deverão ser solicitados pelo novo governo Por meio de um crédito extraordinário Mais de 1.500 casos de sarampo Foram confirmados no país É o que relatam os dados divulgados Pelo Ministério da Saúde O levantamento foi consolidado A partir de informações das secretarias estaduais Ainda apontou Que 7.513 situações Estão em investigação O surto da doença Afeta os estados do Amazonas Com 1.232 casos confirmados Em Roraima Com 301 Sendo que 74 Ainda estão sendo investigados De acordo com o governo federal A proliferação da doença Nessas regiões Está relacionada A importação Já que o genótipo do vírus Que está circulando no país É o mesmo que circula na Venezuela País que enfrenta O surto da doença Desde 2017 E o Supremo Tribunal Federal Remarcou para a sessão Dessa quinta-feira O julgamento Sobre a possibilidade De pais darem aula A seus filhos Em casa Sem matriculá-los Numa escola Esse processo É conhecido também Como homeschooling O processo sobre o assunto Chegou a entrar na pauta De 30 de agosto Mas teve o seu julgamento Adiado Pela presidência do Supremo A ministra Carmen Lúcia Pois naquela data A sessão plenária Acabou tomada Pela discussão De outras ações Relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso O processo em discussão No Supremo Deve estabelecer Uma diretriz válida Para todos os casos Do tipo Que tramitam Na justiça brasileira A chamada Repercussão geral No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro 10 horas 35 minutos Ciência e tecnologia Bom dia Bruna Moura Quais são as novidades De ciência e tecnologia De hoje? Bom dia Vânia Pesquisadores conseguiram Transformar células de tecido Em células da pele Para ajudar a curar Ferimentos graves A técnica pode revolucionar O atendimento A vítimas de queimaduras O tratamento pode ser promissor Para uma variedade De pacientes Desde queimaduras De níveis graves Ou pacientes Idosos com escaras Ou lesões recorrentes A equipe selou As feridas da pele Ao redor Para replicar As condições difíceis No centro de grande lesão Sem pele adjacente Para promover A cicatrização Usando a tecnologia Juntamente com os tratamentos Com droga existentes Eles conseguiram curar Um lesionamento Com um centímetro De diâmetro Em cerca de duas semanas Uma pesquisa solicitada Pelo Fundo Mundial Para a Natureza Mostra que a principal Preocupação dos brasileiros Em relação ao meio ambiente É com o desmatamento 27% dos entrevistados Indicaram tal assunto Em seguida A poluição das águas E empatadas em terceiro lugar A caça e a pesca ilegais Além das mudanças climáticas Para a diretora engajadora Do fundo WWF Brasil Gabriel Yamaguchi O fato da população Não estar mais bem informada Elevou a percepção Em relação à ameaça Das mudanças climáticas Cujas menções subiram De 13% Para 16 pontos percentuais E hoje começa um dos maiores eventos De jogos do Brasil O Game XP O evento vai contar com Um campeonato de jogos Como o famoso jogo Just Dance Entre outros E vão ser transmitidos Na maior tela de games Do planeta Contendo uma medida De 1.500 metros quadrados No palco focado Em tecnologia E inovação O ex-futebolista Ronaldinho Gaúcho Vai falar sobre o uso Da internet Na interação com o público De acordo com a diretora Do Game XP Roberta Coelho Um dos objetivos Do acontecimento É trazer boas pessoas Para apresentar E discutir Os assuntos Do momento E futuro Pesquisadores De um órgão alemão Fizeram um levantamento E apontou Que o iPhone 7 Da Apple E o Xperia XZ1 Compact Da Sony Estão entre os aparelhos Vendidos Que mais emitem Radiação de ondas Eletromagnéticas Segundo estudos A radiação Em smartphones Pode causar Efeitos cancerígenos No Brasil Um dos modelos De celulares Mais vendidos Em primeiro colocado É justamente O iPhone 7 E encerra as notícias De ciência e tecnologia De hoje Eu volto amanhã Com muito mais novidades Até amanhã Bruna Moura Até amanhã Bruna Grande Jornal Rio Notícias Em dia Com a economia As cadernetas De poupança Com aniversário Hoje Reina em 0,5000% Dólar no câmbio comercial Cotado a R$ 4,11 Para a compra R$ 4,11 Para a venda O euro no câmbio comercial Está cotado a R$ 4,78 Para a compra E R$ 4,78 Para a venda E o valor Do salário mínimo R$ 954 E a inflação De julho Medida pelo IGPM Índice geral De preços Do mercado Foi de 0,51% E a Bovespa Opera em alta De 0,51% Grande Jornal Rio Notícias Internacionais Passageiros relataram ter passado mal durante um voo da Emirates Que partiu do Dubai, nos Emirados Árabes, para Nova Iorque, nos Estados Unidos A aeronave chegou ao aeroporto John Kennedy E foi isolada em uma área afastada do terminal de desembarque Até que todos os passageiros foram examinados por agentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças Segundo o porta-voz da Prefeitura de Nova Iorque, Raul Contreiras 19 pessoas estavam doentes Delas, 10 foram transferidas para hospitais E 9 não quiseram receber tratamento E foram liberadas após avaliação A Emirates informou que dentre os pacientes encaminhados a hospitais 3 eram passageiros e 7 tripulantes O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir na sexta-feira Para analisar a ofensiva do governo da Síria Sob a província de Idlib O último reduto dos rebeldes no país E a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley Anunciou um encontro nesta terça-feira Os americanos estão neste mês na presidência rotativa do Conselho de Segurança Em entrevista coletiva, Haley afirmou que a questão de Idlib é séria E diz confiar que a reunião do Conselho de Segurança tem o poder de evitar uma tragédia Antes que ela aconteça Nas últimas semanas, a ONU e as potências ocidentais alertaram Que um grande ataque do regime de Bashar al-Assad Em Idlib pode criar uma crise humanitária sem precedentes Ainda nos Estados Unidos, o procurador-geral Jeff Sessions Se reúne com os promotores estaduais do país neste mês Para avaliar se as empresas de tecnologia Estão intencionalmente atrapalhando a troca livre de ideias nas redes sociais Na última semana, o Departamento de Justiça norte-americano Foi feito após a Casa Branca ter informado Que vai analisar a regulação do Google e de uma audiência no Senado Com executivos de Facebook e Twitter Sobre os esforços das empresas para conter a propagação de informações falsas Nas duas redes sociais A diretora de operações do Facebook, Sherry Sandberg Afirmou aos senadores que a empresa está em guerra contra as contas falsas O diretor-geral do Twitter, Jack Dorsey Disse que a empresa identifica 10 milhões de usuários falsos na plataforma por semana E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un E o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in Vão realizar sua terceira cúpula no dia 18 até o dia 20 deste mês em Pyongyang O anúncio foi feito nesta quinta-feira em um enviado especial de Seul Que se reuniu ontem com o próprio Kim Os líderes das duas Coreias fizeram um acordo para realizar uma nova reunião em Pyongyang Com o objetivo de seguir reforçando os laços E trabalhar na desnuclearização da península Como ficou estipulado na primeira cúpula no mês de abril Além de discutir sobre a cúpula O líder norte-coreano e a delegação do Sul Também trataram do complexo processo de diálogo entre Pyongyang e Washington No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos Giro de Repórteres Preço da cesta básica cai em 17 capitais brasileiras em agosto E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações O preço dos alimentos essenciais que compõe a cesta básica caiu em 17 das 20 capitais brasileiras em agosto O dado foi divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIES, nesta quarta-feira De acordo com o levantamento, as reduções mais expressivas foram em Porto Alegre, João Pessoa e Salvador As únicas altas foram registradas em Florianópolis, Manaus e Aracaju Segundo a Supervisora de Preços do DIES, Patrícia Lino Costa Os produtos in natura são os que apresentaram maior redução O tomate teve seu preço reduzido na maior parte das cidades Também a batata, onde ela é pesquisada, porque a gente pesquisa a batata na região centro-sul Outro produto foi a banana, que também diminuiu em 15 cidades E o que a gente observou é que agora, em agosto, houve a queda do custo da cesta em 17 das 20 cidades A cesta mais cara foi a de São Paulo, seguida pela de Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro Já os menores valores foram observados em Salvador e São Luís O DIES também faz um cálculo para estimar qual seria um salário mínimo ideal para uma família de quatro pessoas E baseado na cesta mais cara que foi registrada em São Paulo O valor mínimo mensal deveria ser de R$ 3.636,04 Ou seja, quase quatro vezes o salário mínimo atual Reportagem Cíntia Moreira Senado aprova MP do diesel e texto segue para a sanção de Michel Temer Mais informações com a repórter Ana Luíza de Carvalho No dia seguinte, a aprovação no plenário da Câmara dos Deputados O plenário do Senado Federal também aprovou a medida provisória que concede subsídio ao preço do diesel O texto tinha até 10 de setembro para ser votado no legislativo Caso contrário, perderia o efeito legal Agora, a medida provisória segue para a sanção do presidente Michel Temer, que propôs a medida De acordo com a medida provisória, o governo federal vai subsidiar R$ 0,30 do valor do diesel até 31 de dezembro O Tesouro Nacional vai arcar com a diferença Por meio da criação de um fundo de R$ 9,5 bilhões A Agência Nacional do Petróleo é o órgão responsável por estabelecer o preço de referência do litro E o preço de comercialização regionalizado A partir desse valor virá o desconto A MP foi proposta em maio como forma de dar fim à greve dos caminhoneiros Que paralisou o país por mais de uma semana O subsídio é restrito a veículos rodoviários Como ônibus, caminhões e máquinas agrícolas O diesel marítimo e o ferroviário ficam de fora do programa Reportagem Ana Luíza de Carvalho Governo federal aumenta a preço do frete de cargas após a alta do diesel E a repórter Clara Sassi tem mais detalhes Cinco dias após o aumento no preço do diesel O governo publicou no Diário Oficial da União Novos valores para o frete de cargas De acordo com a nova tabela O frete subiu de R$ 2,10 para R$ 2,16 até 100 km Considerando um caminhão com três eixos A mudança cumpre a lei deste ano Que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos para o Transporte Rodoviário de Cargas Assim, a tabela de preços do frete Sofre ajuste toda vez que o valor do diesel oscilar mais de 10% Na última sexta, a Petrobras anunciou variação de 13% no combustível O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já havia confirmado a mudança na noite desta terça-feira Após reunião de integrantes do governo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres O aumento médio anunciado por Padilha era de 3% Porém, na publicação feita no Diário Oficial, o impacto chega a 5% dependendo da carga Além de reajustar a tabela, o governo também decidiu intensificar a partir desta semana A fiscalização dos preços do frete Outra reivindicação das entidades representativas dos caminhoneiros Desde a greve em maio Reportagem, Clara Sassi Modelo atual de planos de saúde pode comprometer até 15% da folha de pagamento das empresas contratantes Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo Os planos de saúde coletivos empresariais são caracterizados por um contrato assinado entre uma operadora E uma pessoa jurídica que oferece o benefício a funcionários de uma empresa Estimativas da empresa de gerenciamento de riscos, corretagem de seguros e resseguros, a Eion Apontam que o valor investido em benefícios de assistência à saúde Podem comprometer até 15% da folha de pagamento de uma empresa O consultor médico da Eion, Rodolfo Milani, explica que isso é possível pelo fato de que a cobrança é feita em cima do volume de procedimentos E sem preocupação com a qualidade dos serviços médicos incluídos no plano Uma parte dos custos da saúde dizem respeito ao fato que não existe alinhamento entre os interesses dos vários agentes Em especial porque os serviços são cobrados num sistema fee-for-service Então quanto mais você entrega serviço, você recebe mais por isso Em relação a esse tipo de plano de saúde, há um destaque para o setor industrial Que segundo o estudo elaborado pela Confederação Nacional da Indústria Responde parcial ou integralmente pelo financiamento de quase 22% dos planos de saúde privados em todo o país Ou seja, 10,2 milhões de beneficiários De acordo com o balanço, os preços dos planos de saúde têm aumentado desordenadamente nos últimos anos E isso tem comprometido a qualidade dos serviços oferecidos aos funcionários Para o gerente executivo de saúde e segurança da indústria da CNI, Emanuel Lacerda É preciso melhorar a gestão para garantir a continuidade e a qualidade desse benefício aos trabalhadores do setor O valor em saúde é uma combinação de custos com o valor em saúde do beneficiário E isso tem a ver com a mudança do sistema de remuneração e de financiamento do sistema da saúde parlamentar Quando indicadores mostram que o Brasil é campeão em utilização, por exemplo, de exames de ressonância magnética Isso representa muito disso, desperdício Então tem um sistema que incentiva o volume, a utilização, não necessariamente acompanhado de eficiência de resultado Ainda segundo a CNI, o formato atual resulta em incentivos inadequados no âmbito da cadeia de saúde E concorre para a existência de fraudes e desperdícios no âmbito do sistema Reportagem Marquesan Araújo Rio Esportivo Olá, Adriano, Dias e Emiro Osmar Salles Flamengo perde em Porto Alegre e se complica no Brasileirão Contem tudo pra gente agora Cada vez mais, né, Claudio Soares? Bom dia pra você Bom dia, que tristeza Bom dia, Miro Osmar Bom dia pra quem acompanha o Grande Jornal Bom dia, amigos companheiros e amigos ouvintes Vamos falar dessa... mais uma derrota do Flamengo no campeonato E a rodada que começou mais uma vez, mais ou menos, pros cariocas Pois é, vamos começar que o Flamengo mais uma vez perdeu o confronto direto Entre as equipes que estão na parte de cima da tabela Dessa vez foi o Internacional E ganhou por merecimento, por sinal, a equipe gaúcha O time do Teclo, daí, Helma Comandou a partida Teve o aumento que quis pra decidir o jogo Foi superior Foi bem superior O Flamengo estava bem desfalcado Então o Inter soube aproveitar a superioridade Abriu o placar no início do jogo com o Willian Potker Aí na segunda etapa o Vitinho acertou um belo chute Aquela bola ali entrou Eu tô muito na dúvida ainda A regra disso, se você observar nas câmeras da TV Nas câmeras da TV, então lá A bola entrou, passou totalmente na linha Então a bola... Eu ainda não consegui, tipo, me convencer Parece que, pra mim, na minha visão Eu só peguei um ângulo até agora Que foi lateral Parece que ele clica na linha e sai Não, clica na linha, depois morre Depois a bola passa Ela entrou totalmente Passou totalmente na linha Totalmente Passou totalmente é gol Mas não adiantou muita coisa Que é um minuto e depois Rodrigo Dourado fez o gol da vitória do Internacional Resultado que... Renda o tempo da polêmica Pra fazer festa Sim, exatamente O Internacional que agora Meu caro Mirosma Salles É o líder do Campeonato Brasileiro Ele que agora empata com o São Paulo Número de pontos com 46 Mas tem a superioridade no critério De saldo de gols E o Flamengo cai pra quarta posição Em virtude da vitória do Palmeiras ontem Diante do Atlético Paranaense Pelo placar de 2x0 Mais uma vez o Flamengo tropeçando É claro, os dois palcos ajudaram bastante Nessa derrota rubro-negra Mas não pode perder pontos Pra adversários diretos também, né? O Flamengo depois da Copa do Mundo Que depois foi a Copa Já era líder Já tá em quarto lugar Tá em queda livre Tá em decadência, né? Como vamos falar assim, né? Na linguagem do futebol Tá numa... Decente, né? Sim, tá descendo a ladeira Tá descendo a ladeira mesmo E o que chama a atenção Que a torcida tinha uma expectativa De estar jogando por todos os campeonatos Já tá fora da Libertadores O Brasileirão está escapando Ameaçando Tá bem ameaçado E a Copa do Brasil Daqui a pouco vai virar a Copa do Mundo Pro Flamengo, né? Pois é Ficam nesse tipo E o contorno com o Corinthians Vai até ter uma espécie de Entre aspas Duelo de desesperados Porque o Corinthians também tá numa crise Por conta da derrota de Otis Sobre o Ceará Teve a demissão do Osmalos Demissão não, né? Demissão não Ele só foi rebaixado Foi rebaixado De cargo Exatamente Então o Corinthians tá sem treinador Osmalos não comanda mais A equipe principal do Corinthians Voltou pro Sub-20 Então o Flamengo tem essa chance De ouro também na Copa do Brasil Mas tem que pensar no Campeonato Brasileiro Pois no sábado Às 9 horas da noite Vai enfrentar A equipe da Chapecoense No Maracanã É, o jogo é importante Pro Flamengo A torcida já vendeu 26 mil ingressos O Flamengo Precisa demais Se reabilitar E tentar aproximar Porque querendo ou não Agora o Flamengo está Com dois clubes na frente dele Que é o Internacional E o São Paulo Que tem mais de uma rodada De diferença de pontos Entendeu? Não é uma rodada só que basta Vai precisar de duas no mínimo Pois é E o Palmeiras agora Também está nesse grupo É, mas o Flamengo ainda Ele consegue passar É o que não sabe Uma rodada E o Inter e São Paulo não Pois é Então vamos mudar um pouquinho Do Flamengo Falar do Botafogo Ontem o empate Com o Cruzeiro 1x1 Duro empate O Botafogo jogou muito bem Por sinal Soube aproveitar As falhas Do sistema defensivo Do Cruzeiro Saiu na frente Com um bonito gol Do Luiz Fernando Ele ajeitou a bola No peito Tirou dois zagueiros E mandou um belo chute Agora vou abordar Fomentando sobre o gol Do Edilson de falta Eu achei um belo gol Um belo chute O golaço foi Mas o goleiro falhou Não sei Eu não sei se foi uma falha A minha concepção foi falha Porque primeiramente A barreira abriu Que não era pra Já começou errado aí E também Uma falta tão longe Botar três jogadores Numa barreira Também exagerado E abriu E o goleiro Estava já se movimentando Antes da batida da falta Se ele tivesse ficado parado Que é a função dele Ficar no meio do gol Não tomava aquele gol Ele já estava se clandando Totalmente pra direita Foi uma falha individual Que custa dois pontos Pro Botafogo Que tá perigando Cada vez mais Com a zona do rebaixamento Mas eu até Gosto sempre De olhar pro lado positivo Da situação É o copo meio cheio E meio vazio Isso Porque o Botafogo Conseguiu Tava num fraco desempenho Nas últimas partidas Conseguiu um bom desempenho Apesar de não conseguir Os três pontos Contra um time Que está lá na ponta Da tabela Está lá na parte de cima É mas o Cruzeiro Também tá no retrospecto ruim Se você pegar Nos últimos nove rodadas Do Campeonato Brasil O Cruzeiro ganhou só um jogo Botafogo nas últimas oito Também só ganhou um jogo Mas a diferença é que O Cruzeiro Bem oposto Ao oposto do Botafogo O Cruzeiro tá priorizando A Libertadores E a Copa do Brasil Sim E tem um bom time Então dá pra valorizar Esse ponto É um ponto conquistado Não foi dois pontos perdidos Não foram dois pontos perdidos O Botafogo conquistou um ponto Mas perdeu dois E isso juntando com os outros Que tem na sequência do campeonato Que perdeu pra Ceará Pra Paraná Pra Vitória Entendeu? Já são pontos muito desperdiçados Que tá preocupando demais O Botafogo Que tá perigando Tanto que quando começou a rodada O único time da zona do rebaixamento Que poderia alcançar o Botafogo Ou passar o Botafogo Era o Sport Já nessa rodada agora Do final de semana Que ele vai pegar o Fluminense Do Maracanã Ele tá correndo risco Com o Ceará E com o Sport Que pode passar o Botafogo É, o Vitória e o Vasco Já podem passar o Botafogo Esta noite Mas o Vitória e o Vasco Passar o Botafogo Fica em décimo sexto Que tá nesse momento Não deixa a gente ser preocupante Mas pra zona do rebaixamento Ceará e o Sport Já podem alcançar Na próxima rodada Que é preocupante E outro detalhe Que me chamou a atenção Ontem Que a mudança do esquema Com o Zé Ricardo Já tinha feito Ele botou três volantes E três atacantes Ué, não vai ter meio de campo Todo mundo ficou meio Gastado dúvidas Ele botou um lindoso Basicamente Pra fazer a camisa A função do Léo Valencia Camisa 10 E não é que funcionou Até que ele conseguiu Dar conta do recado Pois é A gente citou até O Fluminense e o Vasco Vamos falar também Dessas duas equipes Que entram em campo Nesta noite O Fluminense Numa situação política Efervescente Podemos dizer assim Vai enfrentar o Vitória Às 7h30 da noite No Maracanã Essa partida De extrema importância Para o Tricolor Para se distanciar ainda mais Para essa partida É o técnico Marcelo Oliveira Não deve ter Vai ter alguns problemas Na escalação da E-Team Por exemplo Não vai ter o Sornosa Que está convocado Com a seleção equatoriana O Pedro Que está machucado E também não vai ter E com isso Ele só tem uma dúvida Lá no setor ofensivo Ou o Luciano Ou o Júnior Dutra Ou o Marco Júnior Para assumir as funções Do ataque do Fluminense Três pontos Que dá para ser conquistados Hoje contra a equipe Do Vitória Que é bem fraca Vitória é um Um dos piores visitantes Do campeonato Não é um time Bom tecnicamente O Fluminense Ter a obrigação Ainda mais jogando em casa De conseguir o resultado E o momento do Fluminense É preocupante também Não na parte esportiva Mas na parte financeira Porque querendo ou não Eles já atrasaram O salário nesse ano Estão devendo ao Maracanã E ainda teve agora Problema com a fornecedora Que traz quentinhas E comidas Para os jogadores Do clube Lá no CT Da Barra da Tijuca Que eles tem lá E acabou Que o Fluminense Está devendo Então Para uma empresa Que faz comidas Para os jogadores E está devendo ao Maracanã Que é tanto Que corre sério risco De não ter o Maracanã Pois é Ainda nesse campeonato brasileiro Ou na temporada que vem Olha O Fluminense deve vir a campo hoje Com o Júlio César no gol Léo Gun Digão E Ayrton Lucas Richard Dodge Jadson e Luciano Everaldo E Kaique Esse deve ser o provável time Do Fluminense Que entra em campo Contra o Vitória da Bahia Vamos falar do Vasco da Gama O Vasco que vai até Belo Horizonte Encarar A equipe do América Mineira Esse jogo que acontece Às 8 horas da noite Para tentar voltar a vencer O técnico Alberto Valentim Vai mexer no time Que perdeu para o Santos Mas no momento Ele não quis divulgar Quais serão Essas alterações Tem uma possibilidade Do De Sábado Voltar a ser titular Assim como O atacante Vinícius Araújo Que cumpriu a suspensão Já o volante William Araão E o zagueiro Lucas Cal Foram relacionados Pela primeira vez Então podemos ter estreias Do jogo do Vasco da Gama Que é um jogo até equilibrado Contra a equipe do América É uma boa oportunidade Para o Vasco Enfim ganhar com o Valentim Que sequer ainda fez gol No comando do Valentim O Valentim está agora Tem dois jogos Duas derrotas Quatro gols sofridos E nenhum marcado Então o Vasco Deu uma queda De rendimento com ele Em comparação Como estava com o Valdir Bigode Que era o treinador Interino antes Que também é preocupante Que o Vasco Também está de olho Na zona do rebaixamento Que não temos dois cariocas Lutando intensamente Contra a zona do rebaixamento Isso é bem triste Para o nosso futebol Vamos abordar então Os jogos que movimentaram A noite de ontem Tivemos a vitória do Bahia Sobre o esporte Pelo placar de 2x0 O Ceará Vencendo o Corinthians Pelo placar de 2x1 O empate em 1x1 Entre Paraná e Chapecoense Faça até uma correção Falei no Manhã da Rio Que tinha sido 1x0 Para o Paraná Mas eu esqueci Do gol da Chapecoense Gol de falta Por sinal Por sinal Exatamente E o Palmeiras Vencendo o Atlético Paranense Por 2x0 E a vitória Do Atlético Mineiro Sobre o então líder São Paulo Lá na Independência Chama a atenção Que o Atlético Paranense Que já estava em Victor Nove rodadas Perdeu para o Palmeiras Exatamente Mas fora de casa Então é uma derrota aceitável Podemos dizer assim Sim, mas tipo Acabou a inversibilidade E hoje além de Fluminense Vitória E América Mineira E Vasco A rodada vai ser completada Com Santos e Grêmio No Pacaembu Por hoje é só Mirosmar Correto Com as informações Encerramos a nossa participação Por aqui Até a próxima Até a próxima Adriano Dias E Mirosmar Salles Até a próxima meninos No Rio de Janeiro 10 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella Sanciona a lei Que cria a ferramenta De combate à violência Contra a mulher Detran Rio volta atrás E afirma que a exigência De vistoria em carros Com GNV Continua a valer Ministério da Saúde Confirma mais de 1.500 casos de sarampo No país Supremo Tribunal Federal Pode decidir sobre Legalidade de ensino Domiciliar Nesta quinta-feira Estados Unidos Vão analisar Redes sociais Se prejudicam Livre troca de ideias Coreias do Sul E do Norte Anunciam nova Cúpula de líderes Neste mês Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Ana Luíza de Carvalho Clara Sassi Marquesã Araújo E Mirosmar Salles Redação Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Fabrício Ferreira Coordenação de jornalismo Adriano Dias Nas férias de Lohane Alvim E você pode conferir O Grande Jornal Rio Notícias De hoje No canal da Rádio Rio de Janeiro No Youtube E sigam ouvindo A nossa programação A seguir Você acompanha O programa Despertar Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade Com o padrão Rio de Qualidade Jornalismo de 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 J